Fala galera, estou aqui na MegaMotos e vim trazer mais uma novidade para vocês que são seguidores e inscritos do Tio Chico, beleza? Me acompanha aqui que eu vou mostrar para vocês. Hoje não estou aqui para falar de moto não, estou aqui para falar da nossa parte de peças a pronta entrega que a gente envia para todo o Brasil. Você pode comprar com desconto exclusivo direto da palma de sua mão. Vamos dar uma olhada aqui, acompanha aqui. Aqui é nosso showroom, vou passar rápido por ele, motos da Dafra, Shinerai, moto elétrica, quadriciclo, tudo a pronta entrega, mas hoje o foco do vídeo não são as motos. Sei que a galera adora nossas motos, se acompanha a gente aí, mas hoje eu vou falar da nossa parte de peças. Vamos lá, vamos no nosso estoque, vocês vão conhecer tudo por dentro dos bastidores. Tá aí galera, esse aí é nosso estoque, estou mostrando para vocês aqui na íntegra. Tio Chico pediu para eu gravar, para eu filmar e eu estou aqui fazendo para vocês que pediram no canal do YouTube dele. Tá vendo? Então, aqui mesmo, esse corredor aqui, que vai até lá no final, é só a parte de carenagens, pessoal. Carenagem da Shinerai, carenagem da Dafra, tudo a pronta entrega. Aqui ó, uma carenagem do farol que está aqui, então tem muita coisa, gente. Aqui a gente tira as fotos para colocar no nosso, vou dar um exemplo aqui ó, lançamento, tá gente? Aqui é uma carenagem, uma rabeta da Jet 2X 125. A gente já vai disponibilizar no nosso e-commerce. Parte de juntas, tem tudo galera, tudo, tudo, tudo. Aqui ó, óleos, filtros, aqui também tem os acessórios, os gaveteiros lá no fundo com as peças menorzinhas, né? Bucha da balança, lona de freio, pochim da roda, temos tudo aqui à pronta entrega. Muita coisa, gente, olha só. Estou mostrando aqui na íntegra para vocês o nosso estoque, tá? Todo, todo. Olha aí, olha só, kit transmissão, esse corredor aqui ó, é só kit, corredor esse ó, corredor só com kit transmissão, correia, tudo da transmissão, tá gente? Temos aqui um corredor só para a parte de motor. Aqui tem alguns filtros, aqui a parte de guidão, coluna de direção, amortecedores, pneus lá no fundo. Então, temos muita coisa. Então é isso galera, vocês acabaram de conhecer o nosso estoque na íntegra. Viram tudo aí que a gente tem, que a gente entrega para vocês. Conheceram literalmente a gente por dentro dos bastidores. Aqui é o nosso setor de peças. E aproveitar que agora, a gente, durante a gravação desse vídeo, fora os erros e acertos, né? Durante a gravação desse vídeo, a gente vendeu duas peças. E o mais interessante disso é que os dois clientes falavam a mesma coisa. Poxa, não ache essa peça em lugar nenhum. Ainda bem que vocês tinham. Então, vou mostrar para vocês aqui o que a gente acabou de vender, que vai ser embalado. Já fizemos a conferência, vai ser embalado e despachado para os clientes que compraram. Aqui é um kit cilindro da Shinerai Bike. Aquela scooter da Shinerai, cinquentinha, bike, retro, tudo é a mesma peça. Muitos não acham, já vai acompanhado com a junta do cabeçote e a junta do cilindro. Você recebe esse kit já em sua casa, colocou na sua moto, resolveu o problema e agora é só rodar. E uma outra peça que a gente vendeu foi aqui, o tubo interno da Dafra Apache 150. A mesma coisa. O cara não estava achando, estava achando apenas a suspensão dianteira completa. E aqui ele compra só o tubo interno original, tá gente? Então, assim como essas peças, temos N peças aqui à pronta entrega. Então, gente, eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês, que eu gostaria que vocês respondessem com a maior sinceridade. Se vocês acham interessante a gente também, além de vender peças da Dafra e da Shinerai, também vender de forma online as peças para Honda, Yamaha, Suzuki. O que é que vocês acham? Comentam aqui nesse vídeo, né? Deixa nos comentários ou então fala com a gente lá no Instagram. Se vocês acham interessante comprar com a gente, ter a segurança que é comprar aqui com a gente, ter todo o suporte que a gente dá e também ter peças da Honda, Yamaha, Suzuki, etc. Todas as outras marcas que a gente não trabalha. E, em caráter especial, deixo aqui meu agradecimento ao Tio Chico. E para vocês que são inscritos no canal dele e acompanham a gente, tá? Eu vou deixar um cupom de desconto, vai estar na descrição desse vídeo, tá? O cupom com 10% de desconto. E vocês vão poder parcelar em 12 vezes sem juros. Então, é só pesquisar no Google lá a peça que você precisa. Vai no nosso site www.megamotosba.com.br Pesquisa a peça que você está procurando. Coloca no carrinho. Coloca o frete, né? Tem lá calcular frete. Vai ver o frete mais barato para a sua cidade, para a sua região. Vai adicionar o cupom e vai ter 10% off. Além disso, vocês ainda vão poder parcelar em 12 vezes sem juros. Vou repetir, lá na descrição desse vídeo vai ter o nosso site e também o cupom de desconto para vocês comprarem com 10% off. Beleza, galera? Então, mais uma vez, muito obrigado por acompanhar a gente. Segue a gente no Instagram, arroba megamotosba. Curte esse vídeo, compartilha, comenta. Seu comentário é muito importante. A gente lê tudo. E se inscreve no canal. Beleza? Tamo junto e até a próxima.